Alimentos geneticamente modificados podem ser proibidos nas escolas municipais da cidade. Alerta sobre cuidados com doenças respiratórias e alergias no inverno. Jacareí implanta 153 novas vagas de estacionamento rotativo. E ainda, polêmica, reportagem especial traz os detalhes da lei anticorrupção. Em vigor desde janeiro de 2014, a lei destina-se a punir empresas envolvidas em corrupção com aplicação de multas de até 20% do paturamento. Essas e outras informações da cidade você confere agora no Notícias de Jacareí. O Plenário da Câmara de Jacareí votou seis projetos de lei durante a 20ª sessão ordinária do ano. Após ser adiado por duas sessões, o projeto de lei que proíbe a utilização de alimentos geneticamente modificados na merenda escolar das unidades de ensino municipais, de autoria do vereador José Francisco, voltou ao plenário. A principal justificativa da proposta é de que não há comprovação científica que garanta a isenção de danos quanto ao seu consumo prolongado. Os detalhes desse projeto e outras discussões do Poder Legislativo você confere agora no resumo da sessão. O uso de alimentos geneticamente modificados na merenda das escolas públicas municipais pode ser proibido caso o prefeito sancione o projeto de lei aprovado durante a 20ª sessão ordinária. De autoria do vereador José Francisco, a proposta chegou a ser adiada por duas sessões, após discussões sobre sua legalidade. O vereador explicou seu projeto durante a primeira discussão desse processo, realizada no dia 27 de maio. Esse projeto tem por iniciativa ponto fundamental melhorar a qualidade da alimentação das crianças da nossa rede pública municipal. Até porque nós já temos precedentes, estive pesquisando e estive vendo várias outras cidades que aprovaram esse projeto. Inclusive, uma das cidades foi aprovada pelo Executivo e as demais pelo Legislativo. Foram aprovados também outros cinco processos. O vereador Itamar Alves propôs a criação de prêmios em dinheiro para atletas vencedores em competições esportivas realizadas dentro do município. O que eu vejo, está havendo muitas competições esportivas por aí e com taxas altíssimas. Taxas de 30, 40, 50, 100, 120 reais, 150 reais. E aí eu pergunto, como é que ficam os atletas, que são os artistas que fazem esse evento? Então, eu não acho justo, não é verdade? Você tem que pagar uma taxa desses valores que eu acabei de citar e você, sendo vencedor dessa prova, ficando dentro dos primeiros cinco colocados, tanto no geral como na faixa etária de idade, nas faixa etária de idade, e você apenas recebe o quê? Uma medalha, um diploma e um troféu. E a empresa recebe uma tremenda de uma grana, você entendeu? Então, nada mais justo que essa empresa compartilhar financeiramente para com os atletas, que sobressai nessas competições como campeão, vice-campeão, terceiro lugar, quarto, quinto lugar, e as faixa etária, por exemplo, as faixa etária como emirim, pré-mirim, infantil, juvenil, juniores, adulto, pré-veterano e veterano também deveria ter as suas contribuições financeiras. De autoria do vereador Arildo Batista, foram aprovados também ajustes na lei que rege a denominação de prédios públicos e ruas em Jacareí. Essa alteração, na verdade, é uma adequação que nós fazemos lá no artigo, até porque para o jurídico eles entendem as coisas ao pé da letra. E um dos artigos lá que pede a documentação para você homenagear uma pessoa, no caso para dar nome de rua, de prédios públicos, logradouros, escolas e tudo mais, um dos documentos necessários é o atestado de óbito da pessoa. Só que isso, em algumas situações, ele se torna praticamente improvável. Por exemplo, quando você vai dar nome para pessoas que têm renome mundial ou até nacional. Imagina, por exemplo, se você quiser dar o nome de uma avenida de Dom Pedro. Vai ser meio difícil você achar o atestado de óbito dessa pessoa. Então nós abrimos lá uma exceção que, para pessoas que são famosas ou que têm um reconhecimento nacional ou internacional, não há necessidade de se apresentar a esse documento, até para evitar que você tenha impedido de fazer homenagem a essa pessoa. Três projetos do prefeito Hamilton Ribeiro Mota também foram aprovados pelos parlamentares. O primeiro trata da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o orçamento de 2016. A LDO é uma das peças mais importantes que vem para o Legislativo para que ele possa votar. É óbvio que no plano plurianual vem mais detalhado todas as execuções possíveis que o governo municipal pode fazer. A LDO só dá a diretriz mesmo dentro do plano plurianual e dentro do orçamento. O segundo projeto do Poder Executivo tratou da abertura de um crédito adicional de 673 mil reais para o serviço de regulação de Jacareí. É só para criar mesmo autonomia financeira direto para a agência reguladora do SAI. Nós já votamos esse projeto este ano e precisava então criar uma rubrica de orçamento próprio para a agência reguladora. Nada mais é que consolidar ainda mais a agência que era necessária ter sido criada, já foi criada pelo projeto de lei neste ano, conforme eu já disse. No entanto, agora nós temos um orçamento próprio da agência. As duas propostas do Executivo voltam ao plenário na próxima sessão para a segunda discussão obrigatória. Ainda durante a vigésima sessão, os vereadores aprovaram também proposta que corrija a redação de um artigo da lei que trata das multas e penalidades sofridas por quem é autuado por transporte clandestino de passageiros. Nós estamos somente deixando muito claro que aqueles que fazem o transporte clandestino e querem dividir as suas multas e continuar no transporte irregular, isso não vai existir mais. É só uma regularização mesmo para deixar o transporte de forma mais coesa e de acordo com a legislação. O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho e com ele surgem as bruscas mudanças de temperatura. Nesta época, aumentam os riscos de doenças respiratórias e crises alérgicas, que se tornam cada vez mais comuns. As condições climáticas características desta estação favorecem a diminuição da imunidade e a disseminação das famosas doenças invernais. Não tem jeito. Basta a estação mais fria do ano chegar para elas aparecerem. As doenças de inverno trazem sempre consequências negativas à saúde. E nesta época do ano, as crianças são as mais afetadas. É o caso da Milene do Cauã. As mães relatam que basta a temperatura cair para as famosas ites aparecerem. Ela tem febre, rinite, sinusite, todas as ites possíveis. E dá um pouquinho de trabalho. O que você procura fazer para tentar amenizar isso? Agasalhar, deixar dentro de casa, evitar ir para a escola. Porque a escola, a contaminação é muito grande. Ele tem rinite alérgica, né? E daí, quando chegar do frio, ataca a rinite. E à noite é ruim para dormir, né? Bastante. Marizinho escorrendo, né? Não pode ficar muito em lugar com umidade. No inverno, existe um acréscimo de uns 50% a mais de procura clínica por causa dessas incidências de doença. Porque a criança, ela tem, naturalmente, uma imunidade mais baixa que o indivíduo adulto. E isso propicia a instalação de doenças viróticas, bacterianas e alérgicas também. De acordo com especialistas, o auxílio da vacina contra a gripe infantil contribui para a prevenção. Para tomar a vacina, é indicado que a criança tenha idade acima de seis meses e não apresente febre. Hoje foi a vez da pequena Valentina receber a dose. É preciso. Ela tomou a primeira dose, agora está tomando a segunda, né? Ela vai dar maior imunidade para a criança. Isso é muito importante porque não só ela se torna mais protegida, como ela evita que essas gripes se disseminem pela população. Um adulto que faz uma média de dois a três resfriados por ano, uma criança com menos de cinco anos pode ter de oito a dez resfriados. E é considerado normal. O que não pode é fazer infecções seguidas dos resfriados. Então, resfriado se contrai por contato, né? São contatos com outras crianças por espirros, por tosse, saliva. E é uma coisa que criança, principalmente bebês, crianças de escolinhas, tem muito contato. E apesar de as crianças e os idosos serem os mais afetados, na hora de se prevenir, as dicas são válidas para todas as idades. Evitando o contato com pessoas doentes, evitando de levar as mãos constantemente à boca, nariz ou olhos, né? Porque você pode contaminar-se também com contato com superfícies, onde existe a secreção de pessoas doentes. Lavar constantemente as mãos com sabonete ou com álcool, né? São medidas profiláticas bastante eficazes. O diagnóstico correto das doenças também é um fator importante. A dica é evitar sempre a automedicação. Em casos assim, o especialista destaca a importância de saber diferenciar as gripes dos resfriados. Na realidade, o tipo de vírus que provoca o resfriado e a gripe são diferentes. O resfriado é transmitido por um vírus que a gente chama de rinovírus. E a gripe é uma influenza. As manifestações, os sinais e sintomas dessas duas doenças são bastante diferentes. São semelhantes, mas os da gripe são mais graves e mais acentuados. Os médicos atentam para a necessidade de procurar sempre lugares com bastante ventilação. Evitar espaços fechados e manter a imunidade do organismo em boas condições são fatores naturais que contribuem para a prevenção dessas doenças. Então você manter o corpo adequadamente, devidamente hidratado, é fundamental para que você possa combater essas doenças. E para manter o corpo hidratado, as dicas são bem simples. Beber bastante água e manter uma alimentação rica em vitaminas. E é através do líquido que circulam os nossos anticorpos, os nutrientes, que são eliminadas as toxinas. A capoeira é uma arte com histórico de lutas pela emancipação negra, o que a legitima como uma manifestação cultural libertária por excelência. Atualmente é reconhecida como ferramenta educativa em diversos lugares. No bairro Pagador de Andrade, os moradores comemoram o aniversário de um grupo que utiliza essa arte para realizar transformações sociais. Sérgio Goline traz as informações. Presente há mais de 14 anos em Jacareí, o grupo de capoeira Aroeira Brasil comemora um ano de presença no bairro Pagador de Andrade. Nós vamos conversar agora com o seu Adelmo, que é instrutor desse grupo. Tudo bem, seu Adelmo? Como que funciona esse grupo lá no bairro? Bom, é um trabalho idealizado por mim e desenvolvido. É um trabalho visando o socioeducativo no bairro. Tenho uma visão em levar a maior educação para o bairro, apoiando os professores e os pais, porque o que a gente vê hoje em dia não é uma coisa tão legal. Tá certo. E esse mês vocês comemoram um ano de trabalho? Esse mês a gente vai estar comemorando um ano, um aniversário de um ano. E nesse aniversário de um ano vai ser comemorado também a roda itinerante da Liga, onde vai estar a velha guarda de Jacareí, os grandes mestres reconhecidos no Brasil inteiro. E vai ter muita satisfação da gente do bairro estar recebendo esses mestres. E quando que vai ser? Será dia 27 do 6 agora, das 15 horas às 19 horas. Então a entrada é gratuita, estão todos convidados? A entrada é gratuita, está todo mundo convidado. E desde já quero dizer à sociedade jacariense que venha nos prestigiar conhecendo um pouco da nossa cultura. Tá certo. Obrigado pelas informações e parabéns pelo trabalho. Bom, lembrando que é dia 27 agora, então assim, não deixe de participar. O endereço vai ser na Capela do Divino Espírito Santo, que fica na Avenida Paulo Alves de Siqueira, número 225, no bairro do Pagador Andrade. Sérgio Golini para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Veja a seguir. Jacareí implanta 153 novas vagas de estacionamento rotativo no centro. A cobrança da chamada Zona Azul começou no dia 15 de junho em dois parques da cidade. Os detalhes você confere no próximo bloco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto